Exulte os céus e os anjos triunfantes Mensageiros de Deus desçam cantando Façam soar trombetas fulgurantes A vitória de um rei anunciando Alegre-se também a terra vira Em meio a tantas luzes resplandece E vendo dissipar-se a treva antiga Ao sol do eterno rei brilha e se aquece Que a mãe igreja alegre-se igualmente Peguendo as velas deste fogo novo E escutem reboando de repente O aleluia é cantado pelo povo E vós que estáis aqui, irmãos queridos Em torno desta chama relucente Erguei os corações e assim unidos Invoquemos a Deus onipotente Ele que por seus dons nada reclama Quis que entre seus levitas me encontrasse Para cantar a glória desta chama De sua luz em raio me transpasse Sim, verdadeiramente é bom e justo Cantar ao Pai de todo o coração E celebrar seu Filho Jesus Cristo Tornado para nós o novo Adão Foi Ele quem pagou do outro a culpa Quando por nós a morte se entregou Para apagar o antigo documento Na cruz todo o seu sangue derramou Pois eis agora a Páscoa, nossa festa Em que o Real Cordeiro se imolou Marcando nossas portas, nossas almas Com seu divino sangue nos salvou Esta é, Senhor, a noite em que do Egito Retirastes os filhos de Israel Transpondo o mar vermelho a pé enxuto Rumo à terra onde corre leite meu Ó noite em que a coluna luminosa As trevas do pecado dissipou E aos que creem no Cristo em toda a terra Em nosso povo eleito congregou Ó noite em que Jesus rompeu O inferno Ao ressurgir da morte vencedor De que nos valeria ter nascido Se não nos resgatasse seu amor Ó Deus Ó Deus, quão estupenda caridade Vemos no vosso gesto fulgurar Não hesitais em dar o próprio Filho Para a culpa dos seus servos resgatar Ó pecado de Adão Indispensável Pois o Cristo Dissolve em seu amor Ó O culpa tão feliz Que há merecido A graça de um tão grande Redentor Pois esta noite lava todo o crime Liberta o pecador dos seus grilhões Dissipa o ódio e dobra os poderosos Enche de luz e paz os corações Ó noite de alegria verdadeira Que prostra o faraó e ergue os hebreus Que une de novo o céu e a terra inteira Pondo na treva humana a luz de Deus Na graça desta noite O vosso povo Acende um sacrifício de louvor Acolhe, ó Pai Santo, fogo novo Não perde ao dividir-se o seu fulgor Não perde ao dividir-se o seu fulgor A ser a virgem da abelha generosa Ao Cristo ressurgindo trouxe a luz Eis de novo Eis de novo a coluna luminosa Que o vosso povo para o céu conduz O sírio que acendeu as nossas velas Passa esta noite toda a fulgura Visto-lhe sua luz às das estrelas Senti-lhe quando o dia despontar Que ele possa agradar Que ele possa agradar-vos como um filho Que triunfou da morte e vence o mal Deus que acende no seu brilho E um dia voltará só o triunfar Amém